Salve povo aqui é o Zalota! E esta é a segunda parte da minha conversa com Rafael Galdino sobre o exército romano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as armas que os romanos utilizavam, as suas táticas de combate, os seus piores inimigos e no final tem uma pergunta bomba que eu fiz para ele. Então está bem legal esse vídeo, conferem aí. Se vocês são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu estou de férias, mas tem muito conteúdo no canal, inclusive esse vídeo aqui que eu estou trazendo para o pessoal durante as minhas férias. E fique à vontade para assistir os vídeos que estão na videoteca do Zalota. Aproveita, se inscreve aí. E vocês que já conhecem aqui o canal, dão um tapote no like para fortalecer aqui o canal e valoriza muito o meu trabalho. Então me sigam também no Instagram, já esquecendo, arroba o Zalota para saber das novidades do canal. Então a gente se vê depois no final do vídeo. A gente se vê lá. Falou, bom vídeo aí para todos. Bom, outra questão que eu quero fazer era com relação ao equipamento padrão que os soldados romanos utilizavam. Algumas coisas que você já falou aí, né? Já. Mas vou falar do que eu não falei. Eles geralmente usavam um cantil na sua bagagem, um cantil. Uma capa que eles usavam para se cobrir do clima. Podia ser frio, podia ser calor mesmo, chuva. Em climas mais frios, eles tinham também uma pad que eles podiam usar para se cobrir. Embora isso não fosse muito comum, porque pads eram muito caros, né? Embora nesses rincões fossem mais baratas do que no resto do mundo, né? Porque, como eu posso explicar, a pad de animais, ela podia chegar a custar o peso dela o equivalente em ouro. Em algumas regiões do Império Romano. Então, não era muito comum você ver legionários usando pads de animais, né? Eles podiam usar, por exemplo, em locais como a Escócia, ali, no Buru de Adriano, né? Porque era mais fácil e mais barato conseguir pads de animais ali, né? Porque era uma área que tinha muita caça, né? Mas, enfim, né? Eles também utilizavam, muito importante isso, eles usavam uma ferramenta chamada Dolabra, que era uma espécie de picareta com picareta de um lado e, do outro lado, era uma espécie de machadinha, né? Servia para essas duas funções, para picaretar e para também raspar madeira, né? Dolabra, o nome da ferramenta. Ela teria outras funções, né? Além da questão do combate, né? Seria uma ferramenta bem funcional, né? É para construções, por exemplo. Construções. É porque sempre tinha aquela questão de... Como o Júlio César mandou construir aquela ponte para invadir a Galha, né? Para atravessar o rio. Enfim, existem essas emergências que aconteciam que os romanos conseguiam construir coisas ali em poucos dias. O cinturão defensivo que o próprio César mandou construir, né? Em volta de Alésia, né? Para se proteger e para impedir que os alesianos escapassem, né? Bom, outra questão é o seguinte. O que é que foi assimilado de outros povos? Dentro do equipamento que os romanos utilizavam, das armas que eles utilizavam, em termos do elmo, de escudo, da própria armadura? O que é que eles viam de interessante em povos que eles combateram e que eles olharam um pouco? Isso é legal, vou usar isso. O que é que teria esse equipamento que você poderia dar como exemplo? Bom, começando pelo começo, né? Vamos falar assim. O primeiro registro de troca de equipamento que os romanos fizeram foi na guerra contra os sanitas, né? Isso no século III antes de Cristo, né? Os sanitas eram um povo de pastores que viviam ao lado do Lácio, né? Onde estava Roma. E os romanos entraram em guerra contra eles. Então, os romanos, ao entrarem em contato, né? Militar contra os sanitas, eles substituíram o escudo deles que era redondo, né? Que era o ópulo, aquele escudo que os espartanos usavam, né? Redondo. Ele substituíram aquele escudo pelo escudo que os sanitas usavam. Que era um escudo retangular, né? Daí que veio o escudo retangular. E esse é o primeiro registro que nós temos de troca de equipamento, né? Que os romanos passaram a copiar tudo aquilo que funcionava no combate, né? Armas, tanto ofensivas quanto defensivas, armaduras, capacetes, táticas, tudo que dê certo eles copiavam, né? E aplicavam no seu... Na sua máquina de guerra. Então, o escudo foi o primeiro item que eles trocaram, né? Mas houveram outros, né? Por exemplo, capacete que eles usavam, né? Eles trocaram para um capacete que era dos etruscos. E depois eles viriam a trocar esse capacete que era dos etruscos por um capacete dos gauleses, né? Principalmente essa troca ocorreu quando o Júlio César entrou em contato com os celtos, né? Com os gauleses, na famosa Guerra das Gálias, né? Foi quando trocaram para aquele capacete padrão, né? Que todo mundo conhece, né? Do legionário. Aquele que cobre, inclusive, as bochechas do rosto aqui, assim, né? Que tem uma viseira de proteção, assim, e tal. Pois é. A turma vermelha, aquela... Isso, isso. Aqui é de gauleses, tá? Gauleses, né? É de gauleses. Esses filmes aí com relação à Paixão de Cristo, né? Que a gente vê os soldados romanos naquele elmo ali, né? Que apresentou. Mas aqueles capacetes sem aquilo ali foi da época da República, né? Aquele documentário que eu mencionei aqui. Desde o começo da República até o final, eles ficaram com o mesmo capacete. Pode ser até para uma questão de orçamento aí, né? Da série utilizada mesmo, o mesmo capacete, a história toda, né? Desde a época da República até a queda do Império Romano. Pois é. Mas tem uma arma que eu achei interessante, que talvez você possa me tirar essa dúvida, e tem esse de origem oriental, né? Que era o dardo, né? Que era arremessado, né? Em alguns momentos. Eu vi, assim, alguns textos e tal. Já vi também em alguns filmes. Só uma coisa a respeito disso aí. Olha, o dardo, ele... É uma arma muito comum em diversas culturas militares, né? Inclusive, na Roma Antiga, era usada mais pelos auxiliares, né? O dardo. Sendo que o próprio pílum é um tipo de dardo, né? Então, os romanos usavam dardo sim, né? Porque dardo, nominalmente falando, né? É qualquer lança que é usada para arremesso, entendeu? Qualquer lança que você usa para arremesso, você pode chamar de dardo, né? Eu vi, assim, uma coisa menor, né? É, mais velho. Aqui, né? O pílum, no caso, ele abria, ele soltava, né? Ele era enroscado. Era uma lança de madeira, né? Era. Quase toda de madeira. Menos a haste e a ponta, que era de ferro, né? Ah, tá. Mas era toda de madeira. Toda de madeira, né? Outra questão com relação a qual terreno era mais vantajoso para os romanos combaterem? E qual seria o menos vantajoso? Olha, o mais vantajoso para os romanos combaterem eram as planícies, né? Os planícies e os vales. Era um terreno ideal para a legião. Era onde eles podiam organizar as suas formações, onde eles podiam usar todo o seu arcabouço tecnológico e tático, né? Em planícies e vales, né? Agora, o pior tipo de terreno que eles podiam combater eram em montanhas e nas florestas, né? Porque era difícil manter a coesão nesses ambientes, né? Por razões óbvias, né? Porque é difícil você... Os romanos, eles lutavam com uma grande massa de pessoas, né? Daí o nome legião, como eu falei no início, né? Então, eles lutavam em equipe. Então, em montanhas e em florestas é difícil você manter muita gente concentrada. Então, eram nesses dois terrenos os piores possíveis para se combater. Inclusive, a legião não combatia em pântanos, de jeito nenhum. Eles fugiram de pântanos. Eles não combatiam em pântanos. Tanto é verdade que na Segunda Guerra Púnica, né? O Aníbal Barca, cercado por dois exércitos romanos, ele manobrou por dentro de um pântano, né? Para emboscar um dos exércitos dos consulhos romanos. O Aníbal era fantástico, né? Ele levou elefante para Roma, né? Travou os altos e levou... Chegou em Roma, né? Era fantástico aquilo ali. Morreu muita gente na viagem, elefantes também morreram. Sim, sim. Mas se atrapalhar os altos com elefantes, era faca nos dentes, né? Era sensacional. Inclusive, eu vi uns documentários a respeito de Roma falando dessa questão da floresta, né? Teve uma floresta na Germânia em que uma legião foi massacrada pelos bárbaros, porque eles fizeram com que os romanos andassem em fila indiana. Que não era um hábito deles, né? Eles sempre andavam nessa formação de bloco. Que era justamente para militar, se caso viesse um ataque, eles formavam um testudo, né? E ali se protegiam e já contra-atacavam, né? Os bárbaros atacavam de forma desordenada, né? Exato. A questão disciplina, né? Que fazia a parte, assim, principal do exército romano, né? Outra questão, na sua opinião, qual povo, qual exército que os romanos enfrentaram que deu mais trabalho? Olha, foram tantos, né? Mas, assim, eu acredito que tenha sido os judeus, né? Os judeus que se levantaram contra Roma, né? Eles não eram guerreiros profissionais, eles eram muitas vezes artesãos ou camponeses, né? E na revolta da Judéia, né? A revolta que ocorreu de 67 a 73, né? Depois de Cristo. Perdão, 68. Começou, não foi isso? Não, foi de 66 a 70. Ah, 66, perdão, perdão. Pois é, de 66. Pois é. Foi de 63, até 73, se eu me lembro bem. Porque teve a queda de Massada, foi a queda de Massada que ocorreu em 73, né? 70 foi a queda de Jerusalém e 73 foi de Massada, né? Foi quando o Tito faz a rampa para subir até Massada, né? Exato, exato. Então, eu creio que os judeus foram os que deram mais trabalho. Os germânicos, às vezes, não davam tanto trabalho assim, né? Isso ao passar a dar trabalho para os romanos, quando os romanos estavam em decadência, né? Os judeus, não. Eles deram trabalho para os romanos quando os romanos estavam no auge, né? No auge, verdade. O século I, né? A gente viu isso aí, né? É, no século I, depois de Cristo, isso. Eles estavam no auge do poder, da riqueza, e os judeus quase conseguiram transformar a judéia em um estado separado do romano. Quase, quase conseguiram, né? Não vou entrar nos detalhes do porquê que não conseguiram, né? Porque seria necessário uma live só para isso, né? Mas, eu diria que os judeus foram os que deram mais trabalho. Os zelotas, né? Para ser mais exato. É verdade. Os zelotas deram um trabalho e usavam uma funda ainda, né? Que era uma arma muito antiga, conhecida, porque o Davi utilizou para derrubar o Golias, né? O viante que ficou. Mas se eu não me pedra daquela ali na testa, tem gente que fica impressionada. O cara morreu por causa de uma pedra na cabeça. Não era uma pedra, era uma senhora pedra, né? Mas eram uns seixos grandes, eram uns blocos que faziam mais um... Um pedaço de tijolo. Então, era uma coisa grande, né? E a técnica de você girar e acertar com a lei era... Os judeus, eles tinham técnicas bem rudimentares, né? Porque eles não tinham o treinamento, como você falou, a questão do treinamento militar. Eles não tinham aquela organização, o armamento adequado, né? Eles tinham até armas enferrujadas, não tinham aquela coisa. E você tinha também a outra questão, que eram os sicários, né? Que eram o que deu origem ao nome de assassino, né? Que era a ala mais radical dos zelotas, do movimento da evolução judaica. Aqueles que assassinavam os romanos, né? Que era o cunhal escondido, né? E tinha essa coisa de matar todos aqueles que eram ligados aos romanos. Eu já estou entrando em outro tema, porque é o tema que eu amo, que eu adoro. É por isso que eu tive o meu atelido, né? Mas, enfim, voltando aqui... Então, a sua opinião, os judeus deram mais trabalho aos romanos, né? Porque, realmente, de fato, você falou um ponto importante, que foi na época do auge. Na época foi do Império de Nero, né? Nero era o imperador romano naquela época, daquela revolta. Foi a única coisa que, realmente, ele fez de importante e foram os generais que ele enviou, né? O Vespasiano e o Tito para aquela rebelião. E acabaram se tornando imperadores, posteriormente, né? Com todos os inércitos, né? Mas foi uma batalha, realmente, muito dura para os romanos ali. Eles tiveram muito trabalho contra os judeus, né? Sim. E era... Os judeus... É, só para finalizar aqui esse assunto, né? Os judeus, eles eram tão sangue nos olhos, né? Digamos assim, que a 12ª Legião foi exterminada, né? Só para você ter uma ideia. Sim. Então, eu diria que os judeus foram os que deram mais trabalho para os romanos. Para a Legião Romana, para ser exato. Porque tinha aquela questão da religião, né? Que era muito mais forte do que outros povos que lutaram contra os romanos, né? Que era mais territorial, né? No caso deles, era um povo estrangeiro, pagão, invadindo a Terra Santa. Então, tinha uma questão muito mais forte, né? Por trás disso, e a dedicação deles de estarem morrendo, mas morrendo por Deus, né? Então, era o sentimento que eles tinham, né? Dos zelotas, no caso, os judeus, né? Que se rebelaram contra os romanos. Enfim, uma outra questão que foi, o que é que levou à decadência das legiões? Bom, alguns fatores, né? Em disciplina, que começou a crescer muito a partir do primeiro século, né? Só que no primeiro século era mais disfarçada a insubmissão, né? Por exemplo, Cláudio, né? O Imperador Cláudio, ele tentou invadir a Britânia, né? A igreja da Britânia. Ele conseguiu invadir, né? Mas só que o exército ameaçou se motinar contra ele, porque os legionários achavam que não existia nada depois do Canal da Mancha, né? Então, os comandantes levaram semanas para convencer as legiões romanas a cruzarem o Canal da Mancha e desembarcarem na Britânia, né? Então, no século I, você já tinha ameaça de motim, né? Só que começou a ficar muito pior a partir do século III, né? Mais precisamente, a coisa começou a agravar no reinado do Sétimo Severo. No reinado do Sétimo Severo, o que aconteceu, Zelota? A desvalorização do denário, a desvalorização monetária, cresceu muito. Então, o que aconteceu? Os soldados fizeram uma revolta contra o Sétimo Severo e exigiram que, ao invés de serem pagos com moedas de prata, né? O denário, eles passassem a ser pagos com alimentos e com moedas de ouro, né? Claro que isso só foi piorando, né? O sucessor do Sétimo Severo, o Caracala, né? Ele foi assassinado por um cinturião, né? Você sabe, né? Você até falou um vídeo sobre isso, né? Você tem um vídeo no seu canal sobre isso, né? Então, é... Estava olhando no momento, quando ele urinava. Exato, exato, isso mesmo. O Caracala era também conhecido como um dos loucos, né? Isso. São muitas histórias, né? A gente lembra a saga romana, um ano e dois meses de trabalho de pesquisa e muito conteúdo que eu trabalhei ali naquela saga. Mas, então, muita gente também leva aquele fator da questão da entrada dos bárbaros, né? Que começaram a se alistar no exército romano, né? A gente tem aqueles bárbaros federados, né? E gera esse ponto que você falou da indisciplina, né? Porque eles não seguiam aquela disciplina dos romanos. A gente vai ter momentos, assim, mais de desespero que os romanos estavam. Na época do Honório, que a gente... E aí, também falado naquele documentário, que foi totalmente esquecido, foi o Constâncio III, que foi o cara que salvou ali o Império do Honório. E ele fez essas alianças com os gurgúndios e tal. Então, a gente tinha aqueles bárbaros que entravam no exército, mas eles eram realmente mercenários, né? Eles estavam ali em troca de terra, né? Ou em troca de pagamentos. Mas não tinha aquela coisa pela honra e glória de Roma, né? Então, isso fez uma diferença muito grande para os romanos. E encarar inimigos, assim, terríveis, como foi na época de Atlo Uno, né? O flagelo de Deus, né? E pintou e bordou ali, tanto com o Império Romano do Ocidente, que com o Oriente, né? Sim. E também, além da indisciplina, né? O fato de haver uma falta de legitimidade, né? Começou com os severos, essa falta de legitimidade. Só que se estendeu para muitas outras dinastias e imperadores, né? É muito difícil para o imperador, quem quer que fosse, ter uma legitimidade ao poder. Porque, geralmente, era pela força que eles se impugam, né? Quem tivesse mais força, ganhava, né? O problema é que a legião, né? Existiam vários comandantes militares, né? Nas religiões romanas. Então, havia um concurso, né? Digamos assim, para saber quem tinha mais força, né? Um cara reunia muitas legiões, se proclamava imperador, mas tinha um outro cara que tinha muitas legiões, né? Então, passou a haver uma quebra, uma cisão na autoridade, na legitimidade da autoridade do imperador, né? Isso contribuiu muito para a indisciplina, né? Porque, se você deve lealdade para um comandante militar, por que você vai baixar a tua cabeça para um outro cara que tomou o poder, né? Então, a falta de legitimidade é o segundo fator. O terceiro fator é crise econômica, né? Eu falei que no reinado do Sétimo Severo, né? Os caras exigiam ser pagos com ouro, né? Em vez de prata, por conta da desvalorização monetária. E o que acontece? Esse fator, a desvalorização monetária, fez com que o soldo, né? O dinheiro dos soldados, acabassem desvalorizando muito, né? Porque, não apenas prata, mas depois, né? O ouro passou a ser desvalorizado. As moedas de ouro passaram a serem desvalorizadas também, né? Ou seja, é porque eu não tenho nenhuma moeda dessas aqui comigo, né? As moedas de metal precioso, elas valem não pelo que está escrito, pelo que está cunhado nelas. Elas valem pela quantidade de metal precioso que tem nelas, entende? Então, o que acontece? Um denário romano, na época de Domiciano, 98% da composição da moeda era prata. 2% era cobre. Já no reinado de Caracala, essa proporção era de 70%. 70% de prata e 30% de cobre. Então, o que acontece? Esse gap que tem entre as quantidades de prata existente gera inflação. Inflação, lembra anos 80, anos 90? Pois é. No Império Romano já existe inflação e a inflação era feita exatamente dessa maneira. Ou seja, você retirava a pureza da prata e do ouro das moedas, né? Colocava a cobre no lugar do ouro e da prata que você tirou e você podia cunhar mais moedas. E esse fato de você cunhar mais moedas acabava gerando inflação, aumento de preços, desvalorização monetária, crise econômica. E isso foi minando o exército romano. Porque uma das vantagens de você ser um legionário romano, uma das vantagens, né? Era o fato de você receber um bom salário pra época, né? Agora, como é que você vai arriscar a sua vida pelo país se o teu salário perde... O poder de compra do teu salário é diminuído a cada seis meses, digamos assim, né? É, e no começo que a gente até esqueceu de falar, né? O salário era pago com sal mesmo, né? Porque aí surgiu a palavra do salário, né? Na época da república, né? O sal é uma coisa que era muito valiosa naquela época. Porque era utilizado por cicatrizante, era utilizado pra conservar alimentos e tal. Hoje é uma coisa... Uma das coisas mais baratas que existe é o sal, né? O sal é baratíssimo, né? Mas naquela época os soldados eram pagos com sal, né? Uma das primeiras formas de pagamento, né? Agora vem outra questão, né? Que a gente tava falando aí da decadência. E uma outra pergunta que não está no roteiro, né? Eu prometi não ia botar você em fogueira, né? Não ia botar você em fogueira. É uma questão de... Uma opinião, assim. Qual exército você gostaria de ver enfrentando o exército romano em um outro período que tenha surgido antes dos romanos e que não houve esse combate por uma questão de linha temporal? Bom, o exército que eu gostaria de ver combatendo o romano, sem sombra de dúvidas, né? Nessas condições que você falou, o assírio. Porque o exército assírio era muito organizado que nem um exército romano. Usavam equipamentos diferentes, né? Mas a organização, tanto da legião quanto do império assírio, era um primazia, assim, em alto nível, né? Então, eu gostaria de poder ver romanos combatendo assírios e vice-versa, né? Isso aí é interessante, né? Seria realmente. Seria. Eu queria ver isso, né? E ambos são povos considerados bem sádicos, né? Violentos e sádicos. Os assírios eram bem mágicos que os romanos, né? Mas seria bem interessante. Eu, particularmente, assim, no meu coração, eu queria muito ver o exército romano liderado por Júlio César, de um lado. E, do outro lado, o exército macedônico com o Alexandre o Grande. Isso aí seria a batalha mais épica da história da humanidade. Essa seria uma batalha que eu queria muito ver. Eu queria estar ali pra ver a Cláudia. Mas tem um lápis de 200 anos aí de diferença, né? A distância do Alexandre pro Júlio César, né? Praticamente. Sim, sim. Teria sido uma batalha bem interessante, né? Eu acho que o Alexandre ganhava. Porque o Alexandre era um gênio militar. Ele sabia... Alexandre, ele sabia manobrar muito bem com as tropas. Ele não apenas era... Tinha tropas bem treinadas. Ele sabia usar o que ele tinha, entendeu? Então, eu acho que num confronto Roma versus Alexandre, Roma perdia, né? De Alexandre. Eu acho, né? Mesmo Roma com o Júlio César, você acha que o Júlio César perderia pro Alexandre em um confronto direto entre os dois? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Alexandre era um comandante militar sem gol. Acho que... Um a cada mil anos como Alexandre surge. Construiu um império, né? É, de 8 milhões de quilômetros. Porque ele começou... O pai dele, né? O Felipe da Macegonha começou, mas ele é que expandiu ali até onde acabava o mundo, né? O mundo antigo, né? Foi realmente muito longe, né? Mas enfim, foi... Seria realmente um debate, um embate épico. Seria muito interessante. Eu queria muito ver isso. Mas enfim, tem mais uma observação que eu gostaria de fazer, Rafael? dar um recado, pessoal, falar um pouco do seu canal que está lá no YouTube. Uma coisa que eu gostaria de deixar o recado aí para o pessoal que está assistindo. Bom, pessoal, nós ocidentais, nós que vivemos no ocidente do mundo, nós temos uma rica história, né? Com artes marciais próprias da nossa região, né? Como o Zé Lota falou muito bem, né? Quando você fala em artes marciais, você pensa muito no oriente, né? Mas o que nós não sabemos é que no ocidente nós temos uma rica bagagem cultural, né? Nas artes marciais. Nós temos artes marciais incríveis que o grande público desconhece atualmente, né? Porque muito da tradição cultural, né? Não apenas militar, mas tradição cultural, social, econômica, né? Ela foi, nos últimos 100, 150 anos, ela tem entrado em franca decadência, né? Por conta da Revolução Francesa, principalmente, né? Então, eu faço esse apelo que todos os que nos escutam, né? Possam pesquisar, né? Sobre artes marciais históricas europeias, né? Que vocês vão, assim como eu, né? Dar de cara com uma rica herança cultural que é nossa. É nossa por direito, mas que nós, por desconhecimento, né? Não sabemos, né? Então, o meu canal no YouTube, a minha conta no Instagram, o meu blog está aberto para que vocês possam se informar e, quem sabe, aí, né? Fazer o de vocês, né? Por que não, né? No futuro. É verdade, né? Se quiser conferir o material, o Rafael já postou alguns vídeos no canal dele, né? Que é o Casa dos Cavaleiros, que é parceiro lá do História com o Zelota. Então, sempre deixo os links lá dos sites parceiros lá na descrição dos vídeos que eu posto, né? Então, se você tiver curiosidade de conhecer, dá uma conferida lá no canal dele. Quem assiste os meus vídeos, dá uma olhada aí no último vídeo. Esse vídeo que eu postei hoje mesmo, por exemplo, tá lá o link do canal do Rafael. Você pode dar uma conferida lá. E tem um conteúdo muito interessante, somente que ele fala dessa famosa gládio que ele tem aí, né? E ela é contundente, né? Ela é funcional, né? Bastante. Ela realmente... Bastante. Já testou ela bastante aí, né? Já testei. Só não matou ninguém, né? Não, não, não. Diz que nem. Isso não, isso não. Essa apareceu... Apareceu algum romano por aí, né? Quem sabe. Bem, Rafael, eu agradeço muito aí. Você já tá chegando a quase uma hora já de conversa, né? Geralmente, por dar dois minutos aqui. Eu nunca fiz uma live. É a primeira vez que eu faço uma live, né? Então, é a minha estreia, né? Eu também. E agradeço por você também. Então, agradeço bastante você ter aceito o convite. E também já aviso o pessoal, né? Esse vídeo vai entrar no meu canal lá no YouTube. Vou salvar isso aqui e tal. E depois a gente vai fazer um outro vídeo também, que é o Desmistificando, né? Que é um quadro que você tem lá no seu canal, né? Que é justamente se baseando nesse documentário que a gente viu lá da BBC, que tem diversos erros históricos com relação à história do Império Romano, da época da República de Roma. e a gente vai trazer alguns pontos que nós observamos ali, né? Claro que eu falei tudo na Saga Romana, né? Quem quiser assistir os 77 vídeos que eu fiz, eu fico muito feliz em assistir, né? Então, o pessoal, durante essa época da pandemia, começou a maratonar, né? Mas, enfim, a gente vai combinar aí, né? Talvez na próxima semana, para fazer uma outra live. E esse vídeo ficará disponibilizado lá no canal do Rafael. Então, vocês fiquem atentos aqui no meu Instagram. Também sigam aí o Rafael, para quem está na live aí, aproveita, vai no perfil dele, né? E segue lá o Casa dos Cavaleiros. E lá também tem os links, claro. Eu esqueci, tem os links do blog dele e também do canal. Bom, tem menos de 20 segundos. Então, valeu, Rafael. Um abraço, Duzelota. Obrigado a todos que vieram participar dessa live. E nos veremos em breve aí. Estarei de volta na quarta-feira no canal. Falou, Rafael. Um abraço. Valeu, cara. Um abraço. Tchau. Falou, pessoal. Tchau. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Foi um papo bem legal com o Rafael Galdino, do Casa dos Cavaleiros. Então, quem não conhece o canal dele, dá uma conferida. E também estarei retornando na próxima quarta-feira com um outro convidado. Agora, trazendo o Albino Dantas. E estaremos falando sobre paideia, cristianismo, primitivo e cultura. Vai ter muita história, muita civilização antiga. E foi um papo muito legal. Foram mais de duas horas de live e estarei trazendo esses vídeos para vocês aí durante essa semana. Beleza? Então, a gente se vê na quarta-feira. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.